Antes para você conferir aqui no portal O Povo, a gente segue com o nosso giro, depois de passar pelo portal O Povo, continuamos na verdade com o portal O Povo, dando aqui essa informação grave de última hora, Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais, aqui no Recife. Vamos aqui então aos detalhes, você vê aqui a imagem de Deolane Bezerra, que recentemente participou do reality show A Fazenda, participação marcada por muita polêmica, e aqui então as informações, Deolane Bezerra, empresária, advogada e influenciadora, foi presa na manhã desta quarta-feira em Recife, no Pernambuco. A detenção é fruto de uma operação da Polícia Civil do Estado contra a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, as informações são do G1 Pernambuco, de acordo com os policiais, Deolane foi levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, Depatria, localizado no bairro de Afogados, na zona oeste de Recife. Para trazer mais detalhes então para a gente, ao vivo, diretamente da cidade do Recife, o repórter da rádio CBN, Lucas Arruda, ao vivo com a gente. Lucas, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News, que outras informações você traz sobre essa prisão que está aí movimentando esse comecinho de quarta-feira, muito bom dia. É isso, muito bom dia a você, bom dia a toda audiência do Povo News. A advogada e influenciadora digital, Deolane Bezerra, foi presa na manhã desta quarta-feira, no bairro de Boa Viagem, em zona sul do Recife, em operação da Polícia Civil de Pernambuco, para desarticular uma organização criminosa ligada aos crimes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada no início da manhã à TV Globo. 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão foram cumpridos na capital pernambucana e em Campina Grande, na Paraíba, Barueri, em São Paulo, em Cascavel e Curitiba, no Paraná, e também em Goiânia, Goiás. Em Pernambuco, os policiais apreenderam carros de luxo, aeronaves e embarcações, além de quantia em dinheiro. Cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais foram bloqueados em ativos financeiros da organização criminosa, entre outras medidas cautelares, como a suspensão do porte de arma de fogo e também o cancelamento do registro de arma de fogo. A Deolane Bezerra foi encaminhada, como você bem disse, ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio, no bairro de Afogados, zona oeste do Recife. Cerca de 170 policiais civis participaram da operação, que é apoiada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, isso do Ministério da Justiça. Também participaram representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e agentes da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. As investigações foram iniciadas em abril de 2023. Trazendo também algumas outras informações, porque na noite desta terça-feira, a influenciadora digital havia postado vídeos na casa de parentes em Vitória de Santo Antão, que é um município que fica na zona da Mata Pernambucana. Deolane, inclusive, é de Vitória de Santo Antão, nasceu neste município. Mas nesta manhã, por volta das 5 horas, como eu havia dito, ela foi presa no edifício 5ª Avenida, na zona sul do Recife, bairro de Boa Viagem tradicional, bairro de Boa Viagem, onde muitos turistas, inclusive, conhecem, né? A Praia de Boa Viagem foi onde ela foi presa. E a Deolane Bezerra já havia sido alvo de operação da Polícia Civil de São Paulo, que cumpriu mandados de busca e apreensão em sua residência em 2022 por suspeita de relação com a empresa de apostas esportivas na internet, a Betzord. Bom, a advogada, à época, foi investigada por crime contra a economia popular e associação criminosa. Mais informações, claro, a audiência, ou melhor, a audiência do Povo News ficará sabendo também por meio do jornal, por meio da rádio CBN. Estamos aqui na CBN Recife, atentos e investigando tudo o que está acontecendo. Volto com você, Pedro. Muito obrigado, Lucas Arruda, ao vivo, diretamente do Recife, trazendo, então, as últimas informações sobre a prisão de Deolane Bezerra. Lucas, muito obrigado pelas suas informações. E agora a gente acompanha um vídeo que foi publicado há poucos minutos pela irmã de Deolane Bezerra, falando sobre essa prisão. Deolane, que já é alvo aí de suspeitas, já faz um bom tempo, culminando, então, com essa super-operação da Polícia Civil em parceria com outros órgãos de segurança. Vamos, então, agora acompanhar essa fala da irmã de Deolane Bezerra, agora, na sua tela. Hoje, pela manhã, a Polícia Civil do Estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves. A Polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do Estado do Pernambuco, também foram à casa da minha irmã, aqui em São Paulo, e apreenderam alguns objetos de valor, dentre eles, relógios e dinheiro. Eu venho aqui falar para vocês que, até o momento, o que nós sabemos sobre isso, e os advogados, é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão, e até onde eu sei, uma empresa idônea. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez. Mais uma vez, eu venho aqui para a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas, e que vamos provar a nossa inocência. Custe o que custar. Custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha para dizer está dito aqui, e se eu tiver mais alguma atualização, eu venho falar, porque nós não temos vergonha, e nós não devemos nada. Está aí, então, a irmã da empresária Deolane Bezerra, Daniele Bezerra, trazendo aí mais informações, contando, na verdade, como é que foi essa operação, essa prisão, lembrando que também um dos alvos foi a mãe de Deolane Bezerra, Solange Alves. Mais atualizações você acompanha aqui no nosso Povo Univos, e ao longo da nossa programação aqui no canal no YouTube. Vamos, então, ao assunto...